Você já viu aqueles pelinhos, aqueles cílios que ficam virados para dentro e acabam espetando os olhos? Nesse vídeo eu vou falar a respeito. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. A triquíase ocorre quando um ou alguns cílios estão virados para dentro. E nessa condição o paciente sente como se tivesse um corpo estranho, uma areia ou alguma coisa arranhando a superfície ocular. Se a triquíase estiver espetando a córnea, lembre que a córnea é a área do corpo humano que tem o maior número de nervos por milímetro quadrado. Então imagine uma área que tem muitos nervos, muita sensibilidade e tem um corpo estranho arranhando. Então a percepção da pessoa que tem algo muito grave acontecendo. E quando nós médicos oftalmologistas examinamos esse paciente que está com a queixa de um arranhão muito intenso, algumas vezes a gente identifica esse pelo voltado para dentro, principalmente quando a gente usa aquele colírio amarelinho e a gente percebe as áreas que ficaram arranhadas pelo cílio. Além da sensação de corpo estranho que o paciente tem, às vezes os olhos ficam vermelhos e o paciente pode ter também lacrimejamento. Então se você tem esse tipo de queixa, consulte o mais breve possível o seu médico, a sua médica oftalmologista para que seja confirmado o diagnóstico e seja feita a terapêutica adequada. E falando de terapêutica, eu vou citar quatro formas de tratar a triquíase. Primeiro é a aplicação de laser. Algumas vezes nós podemos tratar o cílio fazendo o direcionamento do laser para a base do cílio e retiramos mecanicamente esse cílio ou deixamos que o cílio caia por si só. A reação inflamatória de cicatrização vai impedir que outro cílio cresça no mesmo lugar. A segunda forma de se tratar a triquíase é através da cirurgia convencional, cirurgia cortante, a cirurgia clássica, no qual o paciente vai para um centro cirúrgico, geralmente um centro de pequenas cirurgias. O médico oftalmologista faz a retirada tradicional. A terceira forma é a chamada epilação de cílios, que pode ser feita no consultório médico. O paciente tem uma anestesia que muitas vezes pode ser em forma de colírio e a médica pode usar uma pinça e retirar mecanicamente. Normalmente quando se usa essa forma de tratamento corresponde a uma medida paliativa para impedir que o paciente continue sentindo aquelas queixas de vermelhidão e de sensação de corpo estranho. A quarta forma de tratar a triquíase é através da aplicação de jato de plasma. O jato de plasma é uma tecnologia mais nova e as ponteiras do aparelho podem ser mudadas. Existem ponteiras adequadas para a aplicação desse jato de plasma, dessa energia na base dos cílios e de uma forma semelhante ao efeito do laser, aquele pelo vai cair e não mais crescer naquela mesma área. Um diagnóstico diferencial importante da triquíase é o entrópio. No entrópio, a fileira dos cílios fica virada para dentro e aí são vários cílios que espetam a superfície ocular. E também, em muitos casos, existe a indicação de correção cirúrgica. E você já teve a triquíase ou eventualmente o entrópio? Coloque para mim aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquela pessoa que tem lacrimejamento ou se queixa de sensação de corpo estranho. Será que ela tem triquíase? Consulte o seu médico oftalmologista. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!